Música Olá você meu amigo, olá você minha amiga, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, a partir de agora sim comunidade para toda a região, quero mandar um alô aí para cidades vizinhas, alô Soretama, alô Rio Bananal, alô município de Aracruz, pessoal de Jacopemba que estão sempre participando conosco, sejam todos muito bem-vindos. Quero mandar um alô especial para todos os aniversariantes, quem está completando idade nova, você daí de casa, também os famosos, falando em famoso, quero mandar aqui um alô para todos os famosos que estão completando idade nova, o Morgan Freeman, completando hoje 79 anos, ator norte-americano, até hoje esse cara faz muito sucesso. Também o Celso Portioli, completando 49 anos, apresentador de TV, está aí na tela, completando idade nova. Alanis Morissette, 42 anos, cantora canadense, linda, 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 canta muito. E eu quero mandar um alô especial para você de casa, agora você de casa que está aí acompanhando o programa, você da poltrona, você da cozinha, que interage conosco, que participa. Ah, falando em interagir, 996-920-202, mande o seu zap aí e participe conosco, vai ser muito bom mandar aquele alô especial para toda a galera que acompanha o programa. Falando em mandar zap, eu, minha fé e minha religiosidade. Esse livro aqui pode ser seu, o sorteio vai ser na sexta-feira, tá bom? O livro é da Betânia de Souza, você que está afim de faturar, pode mandar o seu zap. Eu quero, né? 996-920-202, tá tranquilo? A Brunela do Santos Terce, do bairro Interlagos, atenção Brunela, atenção meus amigos aí do Interlagos que hoje estão completando idade nova, parabéns, felicidades. O Vitor Rony Ribeiro, bairro Conceição, também está aniversariando hoje, parabéns. A Edna Inocente, do bairro Novo Horizonte. A Cris Barcelos, que hoje está completando idade nova. Também a Grazi de Souza, alô Grazi. A Geisa dos Santos, aniversariante do dia. A Marilda da Silva, a Viviane Carriço, a Rosiane Gama, o Antônio José de Castro, a Rosimara Santos, também a Marta Lemos, o Júlio César Nogueira, completando idade nova. Alô, Júlio, aí, grande abraço. E também o Vanderson Silva e a Morena Santos, que hoje completa idade nova. Pessoal aí do Facebook, tá bom? Um abraço muito especial. Gente, olha, eu quero mandar um alô. Atenção, de repente o pessoal está acompanhando o programa aí. Muitas vezes as pessoas perdem documento e aí esses documentos estão conosco aqui. A gente dá aquele toque, você que está aí acompanhando, dá um alô aí para o seu amigo. Ó, seus documentos estão lá na TV sim, tá? O Rodrigo Santos Oliveira. Atenção, Rodrigo, a sua RG Identidade está aqui conosco. É só você passar aqui e apanhar em horário comercial. Também o Romildo da Conceição Martins, RG Identidade, que estão aqui conosco na TV sim, aqui na portaria da emissora, em horário comercial, sempre de 8 da manhã, sempre de 8 da manhã às 5 da tarde. Quero mandar um alô especial para você que quer acompanhar os eventos aí. Essa semana tem muita coisa, muitos eventos e a gente vai estar passando para essa galera bacana que nos acompanha. Olha, a Serlinges, ela promove o evento Dia Mundial do Meio Ambiente, Tragédia do Rio Doce. Vai ser agora no dia 3 de junho, no Centro Cultural Nisse Avanza, na Praça 22 de agosto, a partir das 19 horas. Palestra com o ambientalista Ernesto Gagliotto, além de apresentações culturais, trabalhos escolares e mostra fotográfica. Vai ser muito legal. Primeiro Bailhão da Cachaça, meu Deus, no Recanto do Antônio Silva, no Gravatá, Estrada do Pontal. Vai ser no dia 4 de junho, participação do DJ Leandro, o Flávio do Forró, Forró Jeito Novo, Patrick Show e Alemão da Viola. Muito bacana. Olha, oitava festa sertaneja na comunidade de Santa Luzia, em Rio Quartel, no dia 5 de junho. Programação são às 10 horas da manhã, tem missa sertaneja, após a missa tem almoço comunitário, tá? Às 16 horas, quadrilha com os jovens e sorteio de uma ceia, tá? Você pode participar. Aliás, deve participar. Quinta festa da Associação de Moradores de Humaitá. Dias 11 e 12, no campo de Humaitá, são várias atrações musicais e ainda sorteio de três motos zero quilômetro. Pessoal de casa, você que interage conosco aí, você que está participando conosco aqui do nosso programa, sejam todos muito bem-vindos. 9-96-920-02. Ainda pelo nosso zap, tem o Sim Comunidade, tem o Sim Comunidade 2, tem o programa Renato Rangel da Rádio Cultura, você pode interagir e participar com a gente, tá bom? Daqui a pouquinho, o segundo bloco. De volta aqui no Sim Comunidade, olha, eu quero dar um alô. O pessoal que está precisando daquele trampo, daquele trabalho, quer trabalhar, quer uma oportunidade de atenção para as vagas de emprego do Cine aqui do município de Linhares. Nós temos vagas de alinhador de pneus, auxiliar de escritório, borracheiro, eletricista de instalações de veículos automotores, embalador à mão, encarregado de frios, gerente comercial, lanterneiro de automóveis para reparação, também lubrificador de máquinas e mecânico de manutenção de caminhão a diesel. Daqui a pouquinho, a gente está de volta com mais dicas de emprego do Cine para você que quer e precisa trabalhar. Olha, eu estou precisando de uma cadeira de rodas e uma cadeira de banho para o senhor Walter. Ele mora no bairro de Paranã, ele precisa muito de uma cadeira de banho e uma cadeira de rodas. Você que está acompanhando o programa, de repente você tem, pode ajudar. Entra em contato conosco aqui, 996-920-0202-3373-2000. 3373-2000 é o nosso telefone aqui na emissora, tá bom? Hoje no quadro Solidariedade, a dona Dalva, ela é uma pessoa muito simples e ela tem duas filhas. Uma, inclusive, está internada. E tem uma outra mocinha, a Eva, que ela vive em cima de uma cadeira de rodas. Ela não fala, ela não caminha, ela é especial, tem 24 anos. Nós precisamos de alimentos, precisamos de fralda geriátrica, tamanho G, porque ela é bem gordinha, bem fortinha. E também estamos precisando de lençóis, roupas de cama, o que você puder ajudar. Preste atenção. Olá pessoal de casa, você que nos acompanha no quadro Solidariedade, eu estou aqui com a dona Dalva. A dona Dalva é uma pessoa muito simples. Ela mora aqui no Jocaf e ela tem uma menina especial e precisa muito da nossa ajuda. Por isso que a gente veio aqui. Tudo bem com a senhora, dona Dalva? Estou. Meio triste que meu filho está no hospital, né? A senhora tem uma filha que está internada no hospital. Tenho, está internada. Hoje está com nove dias. Está internada lá no hospital. Ninguém nem sabe quando ela vai sair de lá, porque ela está com as pernas, uma perna do lado direito dela. Está tudo ferido, cheio de ferida. Até a sola do pé. E eu estou precisando de ajuda, né? Porque ela era meu braço direito em casa. Aí preciso da... E qual o problema dela? O que aconteceu com ela, dona Dalva? Eu não sei, minha irmã. Ela tem que... O médico não sabe o que que der. Uns falam que é problema de veia. Eu não sei. Não sei. A senhora não sabe ao certo. Não sei o certo, não. Gente, olha, dona Dalva, além dessa moça que está internada, ela tem uma menina, ela tem 24 anos. A Ana, né? Eva Paula. Eva Paula. A Eva Paula. A Eva Paula... Eu entendi Ana Paula. Eva Paula. A Eva Paula, ela é uma menina que ela é especial, ela vive em cima de uma cadeira de rodas e ela não tem, ela não fala, ela não tem noção de nada que acontece em volta dela. Então, além de tudo, a gente precisa de fralda geriátrica, não é isso, dona Dalva? Flauda, roupa de cama, quem puder arrumar roupa de cama, flauda, babador, porque ela está ali toda molhada ali, pode olhar que o babador dela está todo molhado. Ela precisa de especial, cuidados especiais, né? E eu não tenho condições agora, eu recebo um salarinho desse mesmo, meu esposo morreu, eu pago o empréstimo e o dinheiro que eu recebo não dá pra nada, pra nada. Eu tomo remédio caro, ela também toma remédio, remédio controlado, remédio dela muitas vezes não tem na farmacinha, mas a gente tem que comprar tudo, remédio meu, remédio dela. E eu estou precisando de ajuda, estou pedindo ajuda aos irmãos, né? Aí a irmã Luciana, vou voltar a me ajudar, eles estão sempre me ajudando, o que eles podem, eles também são fracos, mas sempre eles estão... Sempre participando e ajudando. Sempre participando e ajudando. Pessoal de casa, quem puder nos ajudar, quem puder participar do nosso programa, da forma que você puder, o nosso telefone é o 3373-2000, o nosso WhatsApp é 99692-0202. Você pode participar e nos ajudar. Hoje no quadro Nossa História, falando um pouquinho da história do município de Linhares, a cada semana a gente fala de algum lugar histórico bacana aqui do município. Nós vamos falar sobre o nosso porto do Rio Doce. Olha aí. Olá pessoal de casa, nós estamos fazendo uma série de reportagens aqui no município, falando sobre a nossa cultura, falando sobre artesanato, sobre tudo aquilo que nós temos aqui da história, que conta um pouco da história do município, tá? E hoje nós estamos aqui na beira do Rio Doce, para falar um pouquinho sobre o antigo cais do porto aqui do Rio Doce. Por esse cais, por esse porto aqui, desembarcavam balsas com passageiros, as pessoas se locomoviam através da água, através do Rio Doce, tanto de um lado para o outro, quando levando remédio, alimentos, à beira do Rio, né? E aí, além de passageiros, as balsas também transportavam os carros, os ônibus. Era o único meio de ligação de Linhares com as cidades vizinhas e as do norte do país. Detalhe é o seguinte, também era utilizado, principalmente, pelos ribeirinhos, para aquelas pessoas que moram, inclusive, ainda hoje mora muita gente na beira do Rio, para transportar remédio, alimentos, né? A população, na verdade, vivia circulando pelo Rio, tanto para cima, quanto para baixo, tanto para a região norte, quanto para a região sul. E um detalhe importante, aqui no Rio Doce, ainda quando o Rio Doce era cheio, era um Rio muito forte, potente, aqui andava, navegava aquelas grandes embarcações. Hoje, o Rio, infelizmente, é um Rio raso e hoje já não pode mais passar por aqui grandes embarcações. Mas contar um pouquinho da história desse porto, que faz parte da história do município de Linhares. É madrugada de um dia faustoso, vinde conosco cantar, vibrar, a doce brisa deste glorioso, Rincão que muito nos cabe amar, doirando as matas, desponta a alvorada, Vinde conosco observar, quanta beleza na caminhada, do rio doce em busca do mar. Deus guarde a terra, que a todos nós maternalmente, acolhe, ampara em tudo abundantemente. E atenção, mais oportunidade, mais vagas de emprego, aqui no Cine do Município de Linhares. Atenção você que está aí acompanhando o programa. Preste atenção. Estamos precisando de nutricionista, operador de caldeira, operador de colheitadeira, operador de furadeiras, operador de painel de controle, operador de sistema de informática, técnico eletricista, vendedor orçamentista e vendedor pracista. São várias vagas. Você de casa, que está aí acompanhando o programa, pode aproveitar, quem sabe, uma dessas vagas aí para você. Tá bom? Olha, eu estava na rua Ipiranga, fazendo inclusive uma gravação lá, a gente, no quadro Comunidade, e a gente encontrou lá Seulino. Seulino, uma figura. Renato, nessa rua, aqui nessa cidade, eu sou um dos últimos da minha turma, né? Todo mundo já morreu. E eu fiquei. Ele é muito engraçado, muito legal. Preste atenção aí no Comunidade. Olha, eu estou aqui na rua Ipiranga, aqui na frente do número 992. Quem eu encontrei aqui, o Seulino, gente de primeira qualidade aqui da rua. A gente está fazendo a matéria para poder cobrar a prefeitura. Fui nascido e criado aqui, Seulino? Nascido e criado aqui dentro de Linhares. Ele falou comigo o seguinte, todo o pessoal da rua, a galera da melhor idade, todo mundo já partiu. E ele insiste ali, ele não quer ir embora, não. Como é que é essa história, Seulino? Mas vai embora. Ninguém nasceu para semente, né? Está certo. Mas como é que é essa história aqui da rua, aqui? Todo mundo já foi. Não, daqui da rua não, de Linhares. Os antigos foram tudo. Já foram tudo. Já foram tudo. Um bocado desse. E eu estou aí. Pobre coitado, nascido em 45. 45? É. Está com óculos aqui. Está com óculos aqui, cheio de esparampampã. Gente muito boa. Eu falei assim, ó, eu vou gravar com o Seulino. É. Comemos o pão que diabo amassou. Sou pai de onze filhos. Onze? É. Que que é isso? Tem uns três aí no mundo de meu Deus. O resto é um comigo aí. Maravilha. E estamos vivendo. Estamos aí. Olha, gente, olha. Já fui sofredor. Mas está feliz agora. Está aqui na frente aqui de casa, pegando aquela fresca. É. É. Gente, ó. E estamos sofrendo em falta da medicina. Que essa medicina nossa está uma merda aqui dentro de Linhares, hein? Está difícil, né? Está certo. O governo não está com nada. O Seulino, meu amigão, está aqui na frente da casa dele. Nós paramos aqui para bater. Pois é. Olha, hoje nós fizemos um convite aqui para o Luciano Cabral, né? Ele é biólogo. Ele trabalha na Secretaria de Meio Ambiente aqui do município de Linhares. Já virou secretário já, Luciano? Não, ainda não. Ainda não? Ainda não. O secretário interino vai ter que se afastar, né? Devido à lei eleitoral. A gente está na expectativa que o Luciano seja o secretário de Meio Ambiente, porque tem capacidade para isso, né? Mas, Luciano, nós estamos na Semana do Meio Ambiente e nós fizemos um convite para você aqui no nosso programa, porque a nossa cidade é uma cidade vasta, em lagoas, enfim. A gente tem uma riqueza muito grande de recursos naturais. Quais são, assim, alguns projetos que a Prefeitura está fazendo nesse sentido? O que vocês estão pensando em fazer agora, já no final do mandato e tal? O que está em curso? Fala um pouquinho para a gente dos projetos de vocês da Secretaria de Meio Ambiente. Bem, Renato, nós estávamos com vários projetos para serem executados já desde o final, segundo semestre de 2015, ano passado, mas nós tivemos aí esse desastre, o maior desastre ambiental, um dos maiores do mundo e todo o foco, toda a atenção de todas as secretarias da Prefeitura como um todo, se voltou para esse problema, a questão de análise, de acompanhamento, assistência, enfim, nós tivemos que focar nesse problema, até mesmo para que nós não perdêssemos o time, porque quando se trata de meio ambiente, o tempo é essencial. Então, nossos recursos e atenções se voltaram para esse problema. Aliás, você me deu algum gancho agora para fazer uma pergunta aqui. Como é que está a nossa água do Rio Doce? Tem alguma análise, tem alguma coisa, Luciano? Antes da gente entrar na nossa entrevista. Análise é o que mais tem. A empresa, por exemplo, faz uma coleta de hora em hora e continua fazendo. Além da empresa, você tem o Ibama, ICMBio, a própria Prefeitura, o SAAI. O que a gente pode falar para o pessoal de casa? As pessoas ficam, às vezes, apreensivas. Ah, o Rio Doce morreu e tal. O que é verdade? O que, de repente, não é bem assim? Bom, o Rio Doce recebeu uma grande quantidade de rejeitos de mineração. Esse rejeito tem na sua composição uma grande quantidade, por exemplo, de ferro. Certo. E, além disso, silt, lama, propriamente dito. Esse material, ele passou pela calha do Rio Doce e chegou até a Foz, chegou até o mar. Esse rejeito, houve uma grande redução da quantidade desse material que foi liberado lá da barragem. Hoje, esse fluxo está controlado. Mas, ontem, eu tive, por exemplo, uma informação que a água que sai da barragem, depois de passar pelos filtros, ela sai muito limpa, sem mais encarrear essa lama. Essa lama. Só que, 300 metros à frente, a situação do Rio volta a ficar com uma quantidade maior de lama. Por quê? Porque nós temos muito material que ficou ao longo da calha. Ainda depositado. Isso, e nós estamos em um período de seca, então você tem nas margens. Hoje, o Rio hoje está nos padrões que estavam antes do acidente. Hoje. Se houver uma chuva, se houver uma cheia, aí nós não sabemos o que pode acontecer. Então, nós estamos trabalhando sempre com a precaução. Daí, as barragens que estão instaladas e permanecerão instaladas, segundo informações do IEMA que eu obtive ontem, permanecerão instaladas por uma questão de prevenção. O desastre ambiental lhe aconteceu, a agressão continua acontecendo ainda, não cessou, o impacto continua e nós estamos trabalhando para mensurar esse impacto. São várias instituições, ONGs, do governo. Todo mundo envolvido para poder estudar, entender, para dar, então, proposações. Aliás, aproveitar que você está aqui, que muitas vezes a gente faz crítica ao governo municipal em vários aspectos e tal, a Secretaria de Meio Ambiente e várias secretarias que estiveram envolvidas para proteger as nossas lagoas, os nossos mananciais, nossas lagoas aqui do município, é de elogiar. Porque vocês foram rápidos, o rio foi subindo muito rapidamente e a Prefeitura fez um trabalho muito bacana e merece elogio sobre essa questão. Parabéns ao Luciano. Luciano, você e todo o pessoal da Secretaria de Obras, teve gente que ficou sem dormir, né? Eu lembro que o Helder falou, Renato, tem dois dias que eu estou ligadão aqui acompanhando tudo. Bom, mas o que nós temos de ação, nós vivemos essa semana de Meio Ambiente, o que nós temos de ação puramente dita para o município de Linhades? Então, já que nós passamos esse momento agudo, agora nós estamos num momento crônico, né? Um momento agudo da crise passou, chegou e fez o que tinha que fazer, agora nós estamos num momento crônico e nós estamos cuidando desse momento crônico ambiental no que se refere ao Rio Doce. Agora nós podemos, então, voltar as atenções nos projetos que nós já tínhamos escritos desde o ano passado. Essa semana vai ser lançado um projeto, um projeto muito bacana, que eu vou deixar uma surpresa para a semana que vem, onde nós estamos trabalhando com o empoderamento do cidadão. Quando nós falamos em meio ambiente, Renato, você sabe disso, é muito difícil hoje uma administração pública tomar conta de tudo, saúde, educação, segurança e meio ambiente. E observe que o meio ambiente sempre fica em último na escala. E talvez eu acho que deveria ser um dos primeiros. O contrário, exatamente, porque reflete todos os outros. A gente vive, tudo que circunda a gente está ligado ao meio ambiente. O ar, enfim, a água, tantas coisas. Então, na verdade, e essa aqui é uma oportunidade, e nós chamamos ao cidadão, ao linharense, para tomar conta disso que é nosso. As lagoas não é da prefeitura, a lagoa é nossa. O seu quintal, a árvore que está na sua rua, isso é meu, é seu. E nós devemos nos apoderar disso e tomar conta como se fosse. E esse projeto, ele trabalha muito isso. Semana que vem, eu vou voltar aqui e falar sobre esse projeto. É tipo assim, eu vou ser padrinho daquela árvore e tal, e vou cuidar dela e vou me responsabilizar. É, alguma coisa nesse sentido. Mas, além disso, nós já temos um projeto que já foi até falado anteriormente, que é sobre a recuperação das nossas lagoas urbanas. Opa, legal, legal. Então, nós temos lagoas no interior do município, no meio, aliás, do perímetro urbano, que é fortemente agredida a cada dia. A pessoa que contribui com um papel de bala no chão, aquilo vai acabar na lagoa. Cachorro morto, sofá, geladeira velha. Entulho na calçada. Entulho, muita coisa. Tudo isso vai terminar nas lagoas. E, no final, não adianta saber quem é o culpado. O resultado é a degradação, o resultado é a poluição. Tem um projeto para começar a limpar essas lagoas, tirar a sujeira? Sim, a partir já do segundo semestre agora, nós vamos iniciar um processo de limpeza dessas lagoas. Vamos retomar, porque isso já é muito antigo, mas vamos retomar. E isso tem que ser uma constante. Agora, trabalhar também em educação ambiental. O cidadão, muitas vezes, ele não faz porque não tem consciência, ele não tem informação. Nós temos que ter essa consciência, enquanto ser humano, enquanto cidadão, ter a consciência de você. É onde que a gente mora, onde vive nossos filhos. Aliás, a gente fica imaginando o que vai acontecer com os nossos netos, né? Até mesmo com os nossos filhos, porque já está faltando água, gente. Luciano, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Semana do Meio Ambiente, convidamos o Luciano. Semana que vem a gente traz ele para cobrar o projeto, que ainda é surpresa, não pode falar. Mas a gente vai estar cobrando. O Luciano faz um trabalho bem bacana, é um cara muito responsável. Aliás, esses biólogos, esses engenheiros, esses caras estão sempre envolvidos com esse tipo de projeto. A gente vê que eles amam aquilo que faz. É muito legal. É igual a gente fazer televisão aqui. A gente ama aquilo que a gente faz. Luciano, brigadão. Eu que agradeço. E digo mais que é um trabalho que não dá para ser feito só. É uma equipe, são todas as pessoas. É a prefeitura, é a Câmara, são os vereadores. Peça fundamental no que se refere à legislação. E o que eu vejo é, pelo menos na questão do meio ambiente, todos estão imbuídos, todos estão juntos num só objetivo. E é isso que nós precisamos. Maravilha. Daqui a pouquinho, último bloco, Dr. Paulo Braga. Rapidinha, paibola, já já. Nós estamos de volta. De volta aqui no Sim Comunidade, terceiro e último bloco, meu amigo, Dr. Paulo Braga, mais uma vez nos visitando aqui. Ele sempre traz uns temas legais. E temos, assim, de coisas que acontecem no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Ele falou assim, Renato, tem um tema legal aí para o seu programa, para a gente poder falar. Por exemplo, uma empresa me deve. Mas eu sei que essa empresa está furada. Mas o sócio tem, din din, o sócio da empresa tem. E aí, eu posso cobrar diretamente do sócio essa grana? E aí, Dr., a bola é sua agora. Isso é uma pergunta que sempre é recorrente no nosso dia a dia e até as pessoas param na rua para perguntar sobre isso. Tem uma dívida, preciso receber, a empresa eu procuro, a empresa já não tem mais patrimônio. O que é que eu faço? Posso cobrar do sócio? Vamos lá. Esse fenômeno jurídico, ele leva o nome de desconsideração da personalidade jurídica. O que é a personalidade jurídica? Você cria uma empresa, essa empresa, ela é vista no mundo como se fosse uma pessoa, não uma pessoa de carne e osso, mas ela é tratada juridicamente como se fosse uma pessoa. E essa pessoa, ela tem um patrimônio que não se confunde com o patrimônio de quem está atrás dela, que são os sócios. Então, são patrimônios distintos. Quando você tem que cobrar, você tem que cobrar de quem? Quem é que me deve? Pessoa jurídica. Da empresa. Quem você tem que cobrar? Da pessoa jurídica. Só que você vai na pessoa jurídica e percebe que não tem patrimônio. Não tem mais nada. É boa, sumiu, faliu. Você fica a ver navios? O que é que a lei permite? A lei permite que em determinadas situações, como quando houve prática de listo, quando houve confusão do patrimônio do sócio com o patrimônio da empresa, quando houve desobediência à lei ou à norma da empresa, houve desvio de finalidade da empresa, a empresa foi criada para dar golpe na praça. Nessas situações, o que é que a lei permite? Que você afaste a empresa e faça a cobrança diretamente do sócio. Ocorrendo, então, esse fenômeno aí que a gente falou da desconsideração. Então, é possível cobrar do sócio? A resposta é sim. Agora eu preciso saber em quais situações. Aí a gente entra naquela máxima do direito. Cada caso é um caso. Precisa ser analisado. Analisado. Aí eu trouxe esse tema também, Renato, para fazer um link com a decisão que eu vi do STJ essa semana. Eu até já tinha visto essa decisão no ano passado, mas vi novamente matéria sobre isso e achei interessante. Porque, popularmente, pau que dá em Chico tem que dar em Francisco, né? Tem que dar em Francisco. Então, o que é que acontece? Serve para o bacana, serve para o pobre também. Tem que servir para todo mundo. O que é que acontece? O STJ, fazendo uma evolução desse raciocínio de desconsideração, ele chegou à conclusão seguinte. O condomínio, você mora num condomínio, está lá, seu apartamento, sua casa, você paga a taxa de condominal todo mês. Certo. Essa taxa de condominal, ela é administrada por alguém que é o síndico. Esse síndico, em vez de empregar bem essas taxas que a gente paga, essas verbas, ele usa de forma equivocada, vamos dizer, equivocada, e o dinheiro acaba por não cumprir com as obrigações que o condomínio assumiu. Então, o condomínio contratou lá um jardineiro e o jardineiro não recebeu. E não pagou o jardineiro. Que os condomínios que já pagaram a taxa de condomínio, eles façam o quê? Eles têm a obrigação também de quitar as dívidas. Que isso, cara. Então, veja que situação. Então, é importante isso, eu acho muito importante esse tema, Renato. Por quê? Porque a gente precisa perceber que, em todo lugar que a gente vive, nós precisamos estar fiscalizando. Nós precisamos fiscalizar. Não é eleger um prefeito e deixar a coisa, ele fazer da forma que ele... Por quê? Porque ele trabalha para nós. Da mesma forma, o síndico trabalha para nós. Então, da mesma forma que o síndico... Fica de olho, participe, participe das reuniões, cobra... O síndico dá prejuízo e vem para a gente, o prefeito trabalha mal, o que vem para a gente? Prejuízo. Prejuízo. Mais imposto, a presidente ou o presidente trabalha mal, vem mais prejuízo para a gente. Então, a gente acaba por fazer esse link. Desconsideração da personalidade jurídica. Posso cobrar do sócio? Posso. Mas também posso ser cobrado por dívida do meu condomínio. Então, fica aí a lembrança. É uma lição que se tira, né? O direito, ele está em constante mutação. Então, à medida que as coisas vão acontecendo, os entendimentos vão variando. A princípio, criou-se essa ideia para quê? Para cobrar do sócio aquele que estava atrás da empresa. Agora já vem uma decisão do STJ falando o seguinte, ó, peraí. O pessoal do condomínio também tem que fiscalizar, que senão depois tem que pagar o prejuízo. Fique de olho no seu síndico aí para ver se está tudo em dia, porque senão pode sobrar mais uma vez para o seu bolso. Maravilha. Doutor Paulo Braga, para a gente fechar o nosso programa. Vamos mandar alô para o pessoal aqui, doutor? Dá vontade, vamos lá. Vamos lá. Eu quero mandar um alô especial aqui para o Adriano. Inclusive, o Adriano está até ali na frente da TV, tirou foto, mandou para a gente. Alô, Adriano. Um abraço muito especial. Também o Elias, o Edson, o Pedro e o Iliane, lá do Bairro Aviso, meus amigos queridos do Bairro Aviso. O Eric do bairro Interlagos. O João Pedro do bairro Santa Cruz. O Chiquinho do bairro Interlagos, também a Karine do bairro Aviso. O Ademilson e a sua família, lá em Bebedouro. Meus amigos de Bebedouro, um abraço. A Marciele, do bairro Santa Cruz. O Max, está na frente da TV, lá em Soretama. Alô, Max. Um alô para você aí, bicho. Também a Lavínia, do bairro Shell. O João Francisco e a Marcilene, do bairro Santa Cruz. E também a Camille, ela mora no bairro Aviso, a Camille Vitória. E também mandou foto para a gente pelo nosso zap. 996-920202. Doutor, obrigadão pela sua participação no nosso programa. Eu que agradeço mais uma vez, Renato. Quarta-feira, semana que vem, esse cara que está de volta. Eu estou de volta nesta quinta. A partir das 10h45 da manhã, vou estar te esperando. Liga a TV e participe conosco. Um grande abraço e até lá. Tchau, pessoal.